Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, capaz o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua O Jornal Local de hoje recebe a dupla Samuel, Deoli e Davi Uma dupla nova que está apresentando o seu trabalho hoje a comunidade jataiense Vou falar aqui com o Samuel Samuel, é um prazer recebê-lo em nosso jornal E eu queria que vocês contassem a história de vocês Como vocês montaram essa dupla e qual a expectativa agora com o ministro de carreira Então rapaz, na verdade quem montou essa dupla foi minha mãe Nós somos irmãos Mas a ideia da dupla surgiu tem um ano né Davi Aliás, a ideia não, a dupla surgiu tem um ano Porque a ideia vem desde sempre Eu sempre cantei desde os 11 anos de idade Nós temos uma história com o Jataí, na verdade Nós escolhemos o Jataí para fazer o primeiro show da dupla Porque nós já vivemos aqui né Eu sou goianiense, ele também Mas nós vivemos aqui 5 anos Meu pai mora aqui Eu já participei de festivais aqui, já ganhei festival aqui em Jataí Então a gente tem uma história muito bonita com a cidade né E aí quando a gente pensou, pô vamos fazer o pré-lançamento do CD Vamos fazer o primeiro show da dupla Até porque nosso manager mora aqui Então a ideia de fazer esse show em Jataí Foi a primeira coisa que passou na nossa cabeça Então assim, a gente está com o CD agora Em vias de sair né Já é um CD com 18 faixas O CD é autoral É produção minha E deve ficar pronto daqui uns 15 dias E hoje a gente já vai apresentar algumas coisas do CD Algumas músicas do CD Na verdade hoje é o pré-lançamento do nosso CD O nome é Já Consigo Imaginar Com várias parcerias também As composições tem parcerias com grandes artistas do meio aí já Bem conhecidos Tenho certeza que vai A gente escolheu não colocar participação de artista cantando Mas tem as participações Entre aspas né Tem as parcerias que a gente fez O CD tem parceria Tem inclusive a música que dá título ao CD É uma parceria minha com o cantor Munhoz Do Munhoz Mariano A gente está gravando Uns modões bonitos demais Parceria minha com o João Neto e o Frederico Que a gente compõe muito Inclusive no próximo trabalho deles vai ter composição minha e do Frederico Tem composição minha e do Luan Santana Quem mais? Minha do Matheus e do Cauã Agora você já tem um certo histórico em composições né São músicas que foram de longe as mais tocadas em todo o Brasil Graças a Deus Nesse ano eu tive o prazer né Fui muito abençoado Nesse ano a gente teve três músicas em primeiro lugar Foi 10 anos do Gustavo Lima Logo eu do Jorge Matheus E jogado na rua do Guilherme Santiago Mas teve também música com o João Neto e o Frederico Minha Fantasia no novo DVD deles agora Lucas Lucco, Calma Amor Tem agora está vindo o novo DVD do Matheus Cauã A abertura do DVD é uma música minha em parceria com o Matheus Aí vem música com o Luan Santana A nova música do Jorge, Knockout Que começou a tocar tem três dias É uma composição minha também Então tem muita música cara Se a gente for falar, graças a Deus tem muita coisa Isso, muito bom Bom, ressaltando que vocês estarão hoje aqui em Jatair fazendo esse lançamento É, é hoje né Caramba, chegou então dia 31 hoje De fato É o primeiro show da dupla É o primeiro show da dupla, lançamento Na Boate Up É isso E qual a expectativa assim de primeiro show? Então a expectativa é que todo mundo vá né Por favor, pelo menos os amigos Né, os amigos das antigas e tudo mais A gente está esperando todo mundo É, então quero convidar a galera em peso É, os familiares Pai por favor vá, você precisa ir, vai Na verdade a gente escolheu Jatair exatamente Porque a gente tem muitos amigos aqui E é um momento muito especial para a dupla Um momento, pô, o primeiro show Lançando o primeiro trabalho Então é um momento especial que a gente queria compartilhar Com esse pessoal de Jatair Os amigos Que a gente gosta muito Bom, e vocês me falavam também Que o trabalho de vocês Contam com participações importantes Que são duplas já renomadas no meio sertanejo Exatamente Conta com a... As composições na verdade A gente não vai ter nenhuma participação no CD A gente escolheu Você sabe por quê? Eu conversando com o Davi A gente parou para pensar a seguinte Da seguinte forma Eu não tenho nenhum ídolo hoje Que começou o seu trabalho Com participações Então assim, a gente pensou Pô, vamos no caminho das pessoas Que a gente mais admira Zezé, Leonardo Né, Chitãozinho Chororó Essa galera que fez história mesmo No sertanejo Jorge Mateus, né Então a gente preferiu Fazer o CD Esse primeiro CD Sem participação alguma Porque seria previsível demais Né Porque a gente, graças a Deus Com o trabalho Consolidado como compositor Seria previsível De repente Colocar a participação Colocar Jorge Mateus Guilherme Santiago Essa galera toda Mas no DVD Que vai acontecer No começo do ano que vem Aí sim a gente quer A participação dos amigos E E artistas renomados Aí do meu sertanejo Bom pessoal Ressalta o convite Então encerra com um aí Que o pessoal vai animar Bastante lá na UpClube hoje Rapaz Vamos todo mundo Para a UpClube Hoje Vai ser legal demais Vamos fazer uns negócios O que nós vamos fazer animado? Será que o povo conhece Logo eu Que nem pensava Eu não Imaginava Te merecer E agora Sou o dono Desse amor Eu Nem quero saber Por que Eu só Preciso Viver No resto Dessa vida Com você E 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 Obrigado.